Ele fala uma liga estranha? Vai até que eu to subindo, não dá cobertura Eu vou pegar meu Ghost também O cara veio aqui de pistola, é isso mesmo? É, ele desceu do gulato Tá bem Tá bem, ele desapareceu O que é? O que é? Gas está passando, nova zona de segurança Eita, você perdeu os inimigos O objetivo é eliminar o target de bounte Tu é demais, mandou bala Já... Opa Na toa Onde é? Onde ele tava? Onde ele tava? Onde ele tava? Vambora Foi o alvo e a cartada isso mesmo? Foi Cagaço velho Cagaço mano Cagaço mano Tô falando que se a gente reprimir a gente ganha essa porra Meu Deus velho Vamos soltar um vant lançado Vamos soltar um vant lançado Vamos Aonde? Aqui na frente mesmo? Vamos pegar... Ai meu Deus Vai ter que... Pega posição Projeto Projeto Enemio UAV Vamos pegar na zona de salão Que merda Não tá A gente pegou duas né É A gente pegou duas ou três Eu não sabia que o máximo de caçado pra pegar não Agora... Também não podia Achei que era só... Pega peguei um vant grátis Aí vai Pra achar o outro é só comprar mais um Ó Derrubaram o helicóptero lá na frente ó Ixi Bora andar vindo Se a gente der de cara com a dupla a gente queima esse cara Tem cara dando bala no helicóptero Da onde? Eu acho que é o de trás ali ó Ó Ó ele vai cair agora por causa do sedulo do gás Ó nem vai comprar uma máscara hein Sobra dinheiro Eu tô com máscara já Eu te passo qualquer coisa Ó compra tua máscara, solta esse vant Eu solto outro vant e tu solta outro Tá bom Aí eu deixo mais um vant comigo Dezenove concessores na partida Faltando gente nas nossas costas aqui ó É Vão querer pegar ele? Vão Ó um aqui ó Chegando agora, chegando agora aqui ó Aqui ó Aqui ó Desse lado Desse lado aqui ó Tá, tô vendo Vai entrar nessa cara Vai entrar nessa cara Vai entrar nessa cara Be advised UAV is bingo fuel RTB for resupply No polar Tô Muita Tem mais? Tem mais de vez Tem mais de vez Tem mais de vez Tem mais de vez humüllissa na parte flagra do lado üyor Comendest Kenneth Vi ambas Vamos pegar ele 2 Dentrowię Olha esse homologismo Olha o colete velho R3 Já recei, já recei. Vambora, vambora que a gente pegue aí. Bem matado ali, ó. Tô rechando. Tô rechando. Vou lançar o atuvante, vou pegar ele. Lá lá pra trás. Ele tá preso. Vambora. Só fechando ele. Vou pela direita. Ó, ele vazou. Tá no aberto, tá no aberto. Aqui ó, na minha frente. Tá na casa. Entrou na casa. Volta. Vamo lá no... Comprar mais lanche. Vamo lá. Vamo, 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 vamo. Caralho, que jogada. Nossa, hein. Nossa, que jogada. Caraca, bicho. Que maravilha. Vai lá comprar que eu vou pegar o loot desse maluco aqui. Tô com caixa de cu de... Me desligar aqui. UAV entrando no A.O. Posição de movimentação. Ó, tem esses caras aqui ó. Vendê-los. Lança outro vant. Eu só tenho esse. Ah, você não tem, né? Quer pegar esses dois aqui embaixo? Quer fazer? Ah, vamo pegar esse maluco aí. É, só esse aqui primeiro. Roach. Be advised, UAV is being off you. RTB for resupply. Sobe por um lado do telhado e sobe pelo outro. Tá. Opa. Pegaram ele já. Alguém morreu. Pegaram ele, pegaram ele. Me ajuda aqui, ele tá vindo outro, tá vindo outro, tá vindo outro. Tem outro, tem outro. Tá de doido. Tem máscara aí ó, pega aí. Eu tenho máscara aí ó. Ele tá por aqui. Ele tá por aqui. Atrás. Ali, 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 ali ó. Vai pra cima dele. Mataram. Tem outro aqui ó. Passe. Deixa ele lutear, deixa ele lutear. Move em posição. Marque o target. Tem que correr aqui. Só finalizar. Tem mais um. Ah, onde, onde, onde? No caminhão. Não tô vendo. Clique em frente, na left. Boa. Boa. A gente tá jogando pra carai, velho. Que isso, Renan. Nunca joguei assim na minha vida, velho. Nossa, mano. Clique nessa partida aí, pelo amor de Deus. Enemy UAV, em frente. Comprar mais um daquele, hein. Eu peguei a doze do maluquinho. Boa. Ah, deve ter alguém aqui. Já vai de doze. Já tô de doze, né? Que isso, queimei o cara de doze, mano. Pulei, troquei... Pulei trocando a arma, rodei... Olha isso. Pulei trocando a arma, rodei... E dei dois tiros de doze no cara. Caralho. Mano, eu nunca fiz isso, velho. Tô muito feliz. Não. Olha, tem gente ali, ó. Tem helicóptero. Gas está indo. Novo o seguro. Novo o seguro. É, eles acabam. Vamos, vamos dar a volta aqui no safe. Vamos dar a volta no safe. Vamos. Aqui, ó. Pegar a regrana, você fala? É, vambora, vambora. O pior é que esse high-ground é muito foda. Vai fechar e a gente... É, nós matamos a sete. Espera um pouco, espera um pouco. Entra de doze aqui nessa casa. Às vezes a gente já assinvante, dá sorte. Mas eu tô atrás. Não. Losing ground. Losing ground. Aqui é safe ainda. Fica aqui, aqui é safe. Fica aqui, aqui é safe. Eu tenho um ataque de precisão. Ó, tem loot ali, ó. Almost here. Tem loot ali, ó. Com certeza que esses caras já estão marcando a caixa. Eu tenho ataque de precisão. Vou tacar em cima da casa ali quando o bagulho fechou. Ai! Ai! Eu tenho um ataque de precisão. Fica aí no murinho aí, ó. Eu tenho um ataque de precisão. Fica aí no murinho aí, ó. E... não tô vendo. Cadê? Puta... aí ó, rodando aí ó. Taca de munição. Taca lá em cima dos caras. Não. Cuidado para não perder o que é que você é. Primeira posição, airstrike em baixo. Aqui, aqui é... Boa sorte, que maneiro. Viu o cara frente da casa, né? O cara... Escape... O cara está aí atrás de você, não é possível. Vou lá do outro lado. Direito... Aí, olha. Passar a armadilha. É bom. Vai flanquear na seu direito aí. . E aí e aí eu eu e aí aeronave para lá do lado tá bom e aí o e ele tá lá fora ele tava dentro da casa eu e você viu que ele tava pronto com a Martinez Pra mim pegar dentro da casa? Aham Tá bom, gente Eu tô bem pra caralho Caraca, olhem mano Aquele maluco Viajinho De onde ele tá vindo? Mas jogamos demais Puta que pariu Jogamos demais Eu nem vi quantos que eu matei Acho que tem uns 5 Você matou 7 caras Caraca 10 minutos De partida, cara Será que eu consigo clipar ainda a partida? Hmm Amém.